Eu não vou nação, de quem não merece sofrer Mas não pilar a solidão, de mão em mão Mas fico com você Você não vai me convencer Você se lembra, chorei por você Pode chorar, se eu não vou pra você Você não vai me convencer Você se lembra, chorei por você E quando a gente fica junto Tem brigas, quando a gente se separa E quando marca um encontro Que escuta, eu desconheço o laboral O bar de quando a gente fica junto Tem brigas, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Que escuta, eu não vou pra você Pra ver o laboral Com andal Com andal O que é isso? 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 O que é isso?